salve salve galera castanagem com mais um vídeo no vídeo de hoje mais um vídeo de apex legends no caso o primeiro eu já tava jogando que esse jogo bem na hora que saiu esses dias eu não joguei nenhuma vez podem ver que eu tô nível 1 cada um de que eu acabei de ver então eu não joguei literalmente nenhuma partida tá então vamos ver como é que funciona tem como ver aqui não falar o treinamento para ver como é que funciona ele me lembra também lembrando muito 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 o black ops 3 e warface e me lembrando demais o que é 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 aqui e aí o amor que eu realmente sou o que eu nem vou qual o tempo de acordo com o segundo 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 quando o primeiro que a gente Lembre-se, um poder de ser uma legenda de Apex é a comunicação com seus irmãos. Você pode pingar diferentes locações, objetos e inimigos, dependendo de onde você está procurando. Segue a checklist para ciclar através de seus inimigos. Marque o lugar. Localização inimiga. Marque a arma. Marque a arma. O que é isso? O Pathfinder vai continuar o seu treinamento. Eu vou te ver novamente, meu velho-feitor. Eles podem até cair blots juntos. Não tem um triângulo. Ah, guarda-armas. Vai correr mais rápido. Tá, vamos falar com o... Pathfinder. Tá, real, mano. Posso ver aqui. Pá, básico. Oi, amigo. Eu sou Pathfinder. Estou emocionado de lutar com você no ringue. Mas primeiro, deixe-me dar algumas dicas ajudantes. Trabalhar juntos em uma equipe é muito importante. E muito forte. Aqui é o seu equipe, amigo. Um exemplo de utilidade digital de Mach-Man inteligente. Ou dummie. Com certeza. Durante um treinamento, você e seus companheiros podem se derrubar. Mas não se preocupe. Com a habilidade, todos podem ter a chance de ser revivado. Apenas acertar o seu duma e guarda o botão de promtão na sua HUD para revivá-los. Great! Bem-vindo de volta, duma. Agora, aqui é uma boa coisa a saber. Cada um de nós tem uma habilidade única tática. Parece que você está bem longe. Boguei o seu amigo. Prova-se novamente com o botão de promtão na sua HUD. Boguei o cara. Usabilidade prática. Great job! A ajudar sua equipe é o melhor. Mas, às vezes, eles morrem. Se ele morrer... Não se preocupe. Você ainda tem a chance de trazer seu amigo de volta. Aproque o Dummy's stash e pegue o seu banner. Great! Você pode usar essa banner para trazer seu amigo de volta através de qualquer becon de respawn. Aproque o becon de respawn e, quando promtido, mantenha para ativação. Cuidado. Precisa de tempo para contactar o dropship. Você pode ser tirado. Então, pode trazer os amigos de volta. Mesmo se eles caíram. Ele pula. Precisa o Suprema. Pedir fontes do Suprema. Onde está? Tudo bem? Tem que ser um barque cifo. É isso aí. Ahn... Não tem que fazer. Tá. Será que tem um barque cifo? Não. Não, parece que é um barque cifo. Ahn... Opa! Ali deu. Agora é só esperar que vai vir. Cronaça-o e é tudo por mim. Pegue o que você precisa ou lembre os itens para o seu amigo. Com outras habilidades táticas e ultimeiras. Então, dê-nos uma provocação. como é que ela tá armadura capacete mochila solicitar aí vai pedir para o amigo gostei a hora da hora a gente vai poder jogar o apex né parece que está no nível 1 a loja desse aqui parece muito do fortnite tem como comprar aqui então tá na lenda e aí 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 tá aqui dá para ver um pouco ali né o padrão campeão vamos lá e vamos cair na noite o sol líder como é que abre um mapa o amor a vamo lá onde querer marcar e lá O cara marcou ali, olha que bizarro, mano Vambora, vamos procurar alguma arma, mano Porque agora é achar a arma Principalmente que a Isaquia Squad, tá ligado? Vou pegar a pistolinha aqui, olha uma pistolinha Vamos lá, vamos lá Tá, branco O parceiro tá aqui, olha Aqui tem outro ali em cima Não sei o que é bom, tá ligado, pra levar Não perdi vida Tranquilo Caramba, galera Essa arma aqui que ela é mais tranquila pra acertar, eu acho Não, não, eu só achei que isso Toma E aí, mano Não tem shield Tá Vamos lá Vamos lá Vamos embora Cara, o jogo tá bem lisinho Tá com gráfico bonito Vamos ver Vamos ver Foi aqui que eu caí, né Foi Achei, fechou aqui Tranquilo Tem uma caixa Tem uma caixa aqui Ela é do cenário Opa, sorry Não, não 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 Vamos lá Vou pegar isso aqui Não Não. Todos já completos. O que é isso? Confundindo os botão ainda. Vamos embora. Boa, Ed. Será não, eu quero uma AR, mano. Escudo, já tenho. Preciso de uma AR, sei lá, velho. Eu tô com uma pistola aqui. Bem, parece ser pistolas, né? Aí, boa, garoto. Mandar 12. Mandar 12 não me dá a boca dos caras. Capacete, good. Vamos nos caras lá? Os caras estão meio longe. Ficar junto com eles, né? Os aqui parece que aparecem os que estão mais kills, parece. Não sei. Ah, não. Só testando as armas pra ver como que... Isso não vai dar ruim pra mim, tá ligado? Tá, tem loot aqui. Tem um capacete. Granada. Tem cara aqui. Nossa senhora, parceiro. Que tiro. Vambora. O cara caiu de novo. Zé de novo. Jesus o problema mesmo cara que agora eu tô sem arma basicamente precisamos eu não sei se essa arma aqui é uma distância boa tem 17 mil ainda para o país para responder o passeio vambora isso aqui é uma 12 mas isso aqui é uma 12 é basicamente uma 12 mano não tá perto é mesmo bora bora jogo muito da hora galera tô gostando muito mano meio minuto nessa perto o que eu entrando no círculo valeu o caso né vou ver se eu consigo achar uma r que boa uma r não a sete deixou munição de energia hoje hoje demais calma eu não tô usando então dropa dropa vai sobrar para levar isso escopeta boa sai 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 meu deus mano da hora fica foi aqui rapidão da hora não tem nada deixa aí tá bom mãe obrigada é porque no final não tem como ficar cortando toda hora a manhã o final da partida já é o 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 Tá ligado? Meu Deus do céu, esse jogo é muito da hora, velho! Caramba, mano. Tem gente tirando. Tá logo na frente. Tranquilo. O bom, galera, é que como eu já jogo Fortnite e tenho noção de jogo, tá ligado? Vim pra cá não foi difícil, tá ligado? Pra poder aplicar algumas regras do jogo aqui. Tá bom? Também, então, tipo, vocês aí provavelmente jogam Fortnite. Se vocês for jogar esse jogo aí que vocês vão ter uma boa noção de jogo, cara. Isso é muito bom. Não sabe quantos players tem, mas tem dois squads para a gente. É indeterminada a quantidade de player, velho. Tem que lembrar que ela é rajada. Não posso esquecer. Olha, tá fechando. Não fica muito paradão, mano. Por isso. Melhor ser visto pulando do que ser visto parado, tá ligado? Porque se você for visto parado, você toma uma sócia, nem sabe da onde. Tranquilo. Vamos vim pra cá. Não sei que tá andando. Terminou de andar. Chegou aqui. Próxima rodada tá ali. Tá. Tranquilo. Ó, tem player aqui na nossa, no nosso W. Cara. Ai, que eu sou você tá campeando assim. Tô campeando, velho. Primeira vez que eu tô jogando o jogo. Eu tenho o direito. Deixar a doze na mão, né? Porque se aparecer um cara que toma uma só. Dos dois lados. E aí é só eu puxar diretamente. Ai, que susto, caramba. Tem dois caras. Provavelmente vai ter uns dois caras. Hum, vai ter mais questionário. Isso aqui é pra quê? Fuzil. Que bom que ele já equipa automaticamente. Isso é bom. 6 segundos. Vem vindo pra cá, vem vindo pra cá. Vem vindo por aqui. Esse cara tá aqui. O pior de tudo, galera, é que a gente não conhece o mapa. Então é isso que dá maior atenção, tá ligado? A gente não sabe de onde vai, pode vir, cara. A gente tá full, tá safe. A safe tá aqui. Eu posso jogar o explosivo nos caras. Se der merda. Por enquanto tá tudo tranquilo. Vamos lá. Vai que mata. 45 segundos. O anel tá perto. Fechou aqui. O cara tá me seguindo, isso é bom, cara. Caramba, arma errada. Dois escadrões. Falta só aquele cara ali. Dois escadrões. Falta só aquele cara ali. Só esperar agora, galera. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Ah, escadrões eliminado, velho. Ganharam mesmo lá. Olha lá. Fiz quatro eliminações. Tempo de jogo. 22 minutos. Então galera, esse foi o vídeo, espero muito gostar Deixe seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever aqui no canal E compartilhar o vídeo com os amigos, no mais é isso galera Muito obrigado, valeu, falou E até mais, outra coisa antes de a gente Estar indo embora, se vocês gostarem desse Apex Legends Eu vou trazer mais alguns vídeos, beleza Eu gostei de jogar o jogo, talvez eu volte a jogar Alguma hora, vamos ver como é que vai ser Comente aqui embaixo também, no mais é isso galera Valeu, falou e até mais, tchau